Minha condição é sinistra, não posso dar rolé Não posso ficar de bobeira na pista Na vida que eu levo eu não posso brincar Eu carrego uma 9 e uma HK Pra minha segurança e tranquilidade do morro Sipa, sipa, eu sou mais um soldado morto 24 horas de tensão, ligado na polícia Bolado com os alemão, disposição 100% até o osso Tem mais um pente lotado no meu bolso Qualquer roupa agora eu posso comprar Tenho um monte de cachorra querendo me dar De olho grande no dinheiro, esquecem do perigo A moda por aqui é ser mulher de bandido Sem sucesso, mantenho o olho aberto Quebraram mais um otário, querendo ser esperto Essa porra me persegue até o fim Nesse momento minha coroa tá orando por mim É assim, demorou, já é Roubaram minha alma, mas não levaram minha fé Não consigo me olhar no espelho Sou combatente, coração vermelho Minha mina de fé tá em casa com o meu menor Agora posso dar do bom e melhor Várias vezes me senti menos homem Desempregado e meu moleque com fome É muito fácil vir aqui me criticar A sociedade me criou Agora manda me matar Me condenar e morrer na prisão Virar notícia de televisão Seria diferente se eu fosse mauricinho Criado assustagem e leitininho Colégio particular, depois faculdade Não, não é essa minha realidade Sou caboquinho comum, com sangue no olho Com ódio na veia, soldado do morro Fim e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou, mas o marginal Eu tenho uma nova e uma hk Com ódio na veia, pronto para atirar Fim e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou, mas o marginal Eu tenho uma nova e uma hk Com ódio na veia, pronto para atirar Um pelo poder, dois pela grana Tem muito cara que entrou pela fama Plantou na boca, tendo outra opção Não durou quase nada, amanheceu no valão Porque o papo não faz curva Aqui o papo é reto Ouvi isso de um bandido mais velho Plantado aqui, eu não tenho irmão Só o cospe-chumbo que tá na minha mão Como o pássaro que defende o seu ninho Arrebento o primeiro que cruza meu caminho Fora da lei, chamado de elemento Agora o crime que dá o meu sustento Já pedi esmola, já me humilhei Fui pisoteado só, eu sei o que eu passei Eu tô ligado, não vai justificar Meu tempo é pequeno, não sei o quanto vai durar É pior do que pedir favor Arruma um emprego, eu tenho filho pequeno Seu doutor, fila grande Eu e mais trezentos Depois de muito tempo Sem vaga no momento A mesma história todo dia é foda É isso tudo que gera revolto Me deixou desnorteado Mais um maluco armado Tô ligado, bolado Quem é o culpado que fabrica guerra E nunca morre por ela Distribui a droga que destrói a favela Fazendo dinheiro com a nossa realidade Me deixaram entre o crime e a necessidade Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou Mas o marginal Eu tenho uma nova e uma hk Com ódio na veia, pronto para atirar Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou Mas o marginal Eu tenho uma nova e uma hk Com ódio na veia, pronto para atirar A violência da favela começou a descer pro asfalto Homicídio, sequestro, assalto Quem deveria dar a proteção? Invade a favela de fuzil na mão Eu sei que o mundo que eu vivo é errado Mas quando eu precisei ninguém tava do meu lado Errado por errado quem nunca errou Aquele que pede foto também já matou Me colocou no lado podre da sociedade Com muita droga, muita arma, muita maldade Vida do crime é suicídio lento Bango 1, 2, 3 Meus amigos lá dentro eu to ligado qual é Sei qual é o final Um saldo negativo menos um marginal Pra sociedade contar Um a menos na lista e engordar A triste estatística De jovens como eu que desconhecem o medo Seduzidos pelo crime desde muito cedo Mesmo sabendo que não há futuro Eu não queria tá nesse bagulho Já tô no prejuízo Um tiro na barriga Na próxima batida Quem sabe levam minha vida E vou deixar o meu moleque sozinho Com tendência a trilhar meu caminho Se eu cair só minha mãe vai chorar Na fila tem um monte querendo entrar no meu lugar Não sei se é pior virar bandido Ou se matar por um salário mínimo Eu não queime ironia do destino Minha mãe tá preocupada Seu filho está perdido Enquanto não chegar a hora da partida A gente se cruza nas favelas da vida Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou mais um marginal Eu tenho uma 9 e uma HK Com ódio na veia pronto para atirar Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou mais um marginal Eu tenho uma 9 e uma HK Com ódio na veia pronto para atirar Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou mais um marginal Eu tenho uma 9 e uma HK Com ódio na veia pronto para atirar Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me ganhou, mas o marginal Eu tenho... O rap é compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito Aqui em sabotagem, favela do canão, ali da zona sul Sim, Brooklyn O rap é compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito Aqui em sabotagem, favela do canão, ali da zona sul Sim, Brooklyn Tumultuada, está até demais a minha quebrada Tem um mano que vai levando, se criando sem falha Não deixa rastro, segue só no sapatinho Conosco é mais embaixo, bola logo esse fininho Bola logo esse fininho e vê se fuma até umas horas Sem miséria, deu verdinho Se você é aquilo, tá ligado do que eu digo? Quando clareou pra ele é de cem grama meio quilo Mano cavernoso, um catador eficaz Com dezesseis já foi manchete de jornal, rapaz Respeitado lá no Brooklyn, de ponta a ponta De várias broncas, mas de lucro, só leva fama Hoje decolfi, amanhã, Passat Metallicon Decava Zack Ninja, às vezes set galo Exemplo do crime, eu não sei se é certo Quem tem o dedo de gesso, tromba ele, é o inferno Disse muitas vezes, não, não era o que queria Mas andava como queria, sustentava sua família Venderam barato de campana, algo constante que ele insiste Na responsa não desanda, não pode tomar brides Insiste, persiste, impõe que é o piolho Na zona sul, é o terror, ele é o cara do morro Com a mente engatilhada, o álibi estudava Ao mesmo tempo registrava quem deixava as falhas Dizendo que os manos que foram, ficou na memória por aqui Só fizeram guerra toda hora, acontecimentos Vem revela, a vida do crime não é pra ninguém Enquanto houver desvantagem, só ilude um personagem É uma viagem, a minha parte Não vou fazer pela metade Nunca é tarde, sabotagem Esta é a vantagem, ai Rapper de fato, grita e diz O rap é compromisso, não é viagem Esse pap fica esquisito Aqui em sabotagem, favela do canão Ali da zona sul, sim Brooklyn Mas o rap é compromisso, ladrão Não é viagem, esse pap fica esquisito Aqui em sabotagem, favela do canão Ali da zona sul, sim Brooklyn O dia a dia então reflete esperança E quando usava é dia voada E longe das crianças ele deslancha Tanto no campo ou na quadra Morreu mais um na sul, o boato rolava Cabreiro, ligeiro, trepado e esperto Tamanduá quer te abraçar, quer te lançar no inferno Com o tempo se envolveu em várias áreas BNH, espraiada, Conde, Canão e Piranga Zona Leste, Oeste, Jaraguá e Taipas Mas é tio, quem viu, viu O crime não é bombio Que acionado, ativa mais de mil Utilidade Na alternativa, se eu sei, você sabe Deus ajuda, é verdade Vai na fé, não na sorte Tremendo alguma zinca Foi descansando o revolve Não se envolve Nelok, sem banca Sozinho Do tipo Zé Polvinho Até na missa de domingo Tava indo rezar Se arrependeu e pá E aí ladrão, e aquela lá? Nem dá Tô devagar Passasse uma semana E tudo começava E no lugar que nasceu A fama só aumentava Não era o Babs Copa Mas era o cara e pá Num camilhão A profissão não existe calma O crime é igual o rap Rap é minha alma Deite-se no tichão Abaixe em suas armas O rap é compromisso Não é viagem Esse par fica esquisito Aqui em sabotagem Favela do Canão Ali na Zona Sul Zé Brooklyn O rap é compromisso Não é viagem Esse par fica esquisito Aqui em sabotagem Favela do Canão Ali na Zona Sul Zé Brooklyn Hoje choveu Nas esfraiatas Polícia sai do pé Polícia sai do pé Mas mesmo assim Ninguém sabe de nada Polícia sai do pé Que eu vou dar um pega Mais de mil policiais militares se preparam para ocupar a Rocinha esta madrugada. A Secretaria de Segurança Pública já anunciou que a ocupação no conjunto de favelas do Alemão será permanente. A ocupação da Mangueira diminui a influência do tráfico de drogas na região. O Brasil inteiro acompanhou a batalha da polícia pela retomada do complexo de favelas do Alemão no Rio de Janeiro. Todos os acessos às comunidades da Rocinha e do Vidigal também vão ser impedidados. A bala vai comer, vai morrer a polícia, vai morrer o bandido e o crime não vai parar, porque se sair nós vai entrar outro e a bala vai comer do mesmo jeito. Mais uma vez no meio da madrugada, o dia amanhecendo e eu plantado bem aqui. Bola da vez, não posso fazer nada, o dia tá correndo, parece hora de partir. Eu vi uma rajada levando minha chance, mudar o quadro agora pra minha fora de alcance. Perdi a minha fé na ilusão de ser o cara e deixar de ser um qualquer. Jurei lealdade à minha quadrilha, valorizei o crime, desprezei família. E esse dia errado, me decepcionei. Entrei nesse adimbalo sem saber, mas agora eu sei que quando a chapa esquenta, alguns morrem, alguns fogem, vários correm. Largo a ferramenta, daqui de cima dá pra ver. A movimentação pra instalação de uma nova UPP. Unidade de policiamento pacificador, sem arrego acabou o amor. Os parceiro abandonou, só os pica que ficou. O patrão foi na neblina pra sair de fuga. Me escalaram pra ficar plantado aqui, de madruga, alvo fácil, vulnerável. Subop, decidi entrar, é implacável. Eu na situação encurralada, lamentável. Minha mulher, meteu o pé, foi embora do morro. Levou minha filha junto, mas daqui eu não corro. Só o 762, uma pistola, uma granada. Comparado com o que tá na mão buscando é quase nada. Não dá nem pro começo, mas agora que se foda. Eu tô sozinho, meu mesmo que paga o preço. Antes de amanhecer, disseram que vão invadir. Vou resistir, mas tô ligado que eu vou cair. Chinei meu coração, você não quis saber. Chorei, sorri sem sofrer. Quanta privação e o medo de viver. Me perder, por você já não dá. Eu sou notícia que alimenta a imprensa. Câmeras do mundo inteiro aqui marcam presença. Em cadeia mundial, mostra o crime acuado. Elite da tropa, serviço do Estado. Armamentos pesado em minha direção. Programados pra matar, pra alívio da nação. Em pouco tempo arrumei muito inimigo. A própria comunidade não fecha mais comigo. Pra eles a solução não é matar. Vou me tirar de cena e o comércio não vai parar. Enquanto houver demanda, haverá oferta. Tem muito viciado e fissurado. A venda é certa. Meu rádio toque, a minha mina me passa na alerta. Nunca me aceitou no crime e ela aqui tá certa. Enquanto eu não atender, ela não para de chamar. Até evitar a puta da vida, doida pra me xingar. Eu sei que vai ser foda, mas vou ter que atender. Preparado pro estresse. Fala você, fala você. Eu te falei pra tu sair dessa parada. Entrou no mar de ser alguém, agora morre como nada. Achou que era bandido, teu nome foi esquecido. Falta povo buscando entrar e tu fica fudido. Na TV tá mostrando que não tem saída. Quem ficar vai rodar ou vai pagar com a vida. Eu tenho pena da minha filha que não merecia. O pai é ausente igual você que não comparecia. Abandonou família, desprezou sua cria. Só teve tempo pra vagabundagem e agatia. Trocando a noite pelo dia, consumindo pó. Você é um exército de um homem só. Se liga na sua resposta, copiou. Copiei, compreendi, capitei, demorou. Se eu tentar desenrolar, não vai prestar, vai ter caô. Os homens tão na sede e eu dei tiro lá pra baixo. Se eu tentar desenrolar, na certa vai ter esculacho. Eu desejava pra nós um futuro próspero. Agora na minha cabeça tem um helicóptero. Com vários picos tendo na mira a minha direção. No momento, tô nessa situação. Polícia do Rio apresentou hoje. Pois é, mas agora isso é problema seu. Tá salgado, mas você colheu o que escolheu. Abre o mão do meu amor, ignorou o meu carinho. Lutou pelo coletivo e agora vai morrer sozinho. Eu te falei pra não ser escravo da vaidade. Não ter de tudo não tirava a nossa dignidade. O que é foda é ser jovem e mãe solteira. Sua filha sofre reflexo de sua doideira. Minha bateria tá fraca, vou ter que desligar. Tem coisa mais séria pra você se preocupar. Já amanheceu, favela sendo invadida. A faca tá na caveira querendo levar sua vida. Já tô com a minha filha fora desse lugar. Tira você da mente e tenta recomeçar. Você vacina e sua família te ama. Eu te desejo paz, mas a guerra te chama. Tirei meu coração, você não quis saber. Chorei, sorri sem sofrer. Quanta privação e o medo de viver. Me perder por você já não dá. Pode pá que é nóis. Lado leste é nóis. Sem fronteira sem limite, aqui é a nossa voz. Pode pá que é nóis. Lado leste é nóis. Sem fronteira sem limite, aqui é a nossa voz. Pode pá que é nóis. Lá do leste é nóis, sem fronteiras, sem limite, aqui é a nossa voa Pode parar na quebrada, 100% calça larga, sem medo da vida Com o pé na estrada, sem pagar simpatia, agência na mira Derruba o goleia, sai da mira dos tiras, coração carente A noite tá quente, no culto fervoroso, na missão tem muita gente Cabuloso, sem jeito, sem saber o que fazer Olhando de longe, apaixonado por você Pobre louco no bang, o destino trilhou Palavras de amor, no seu ouvido sussurrou Em alta voltagem, na arena com leões Nem tudo, vira belas canções A vida é uma arte, a arte da aquarela A arte da guerra, malandro não gela Sempre pronto, vai vendo pra comemorar No farol da vida, é só um louco pra somar Pode parar que é nóis, lá do leste é nóis Sem fronteiras, sem limite, aqui é a nossa voz Pode parar que é nóis, lá do leste é nóis Sem fronteiras, sem limite, aqui é a nossa voz Pode parar que é nóis, lá do leste é nóis Sem fronteiras, sem limite, aqui é a nossa voz Pode parar que é nóis, lá do leste é nóis Sem fronteiras, sem limite, aqui é a nossa voz Sem medo de errar, com uma espada na mão Entre o cheiro da rosa e o sabor da missão Sozinho eu não fico, coração bandido Você passou por mim, nem me deu um sorriso Fita de mil graus, falador passa mal Tropeça na palavra, rumo a mó carnaval É 100% favela, o time é da quebra De amarelo e preto, os moleque e pena Pode parar, tô na selva, de tijolo vermelho De olho atento, embaixo do sereno Sem conhecimento, no sul da América Preto louco na cena, autoestima na arena Você vale o que tem, os malotes de cem Eu quero também, preto louco nem tem Só o governo é que tem, na compreensão quem é quem Vagabundo o problema, se orienta também De mil e cem é pra quem pode, te arrasta no bote Ela é linda, charmosa, com certeza te envolve Casca de ferida, aquela mina é mozica Os malotes te excita, os brilhante queria Mostrando os mang monstros, sem desilusão É lado a lado, com a família, em qualquer situação Pode parar que é nóis, lá do leste é nóis Sem fronteiras, sem limite, aqui é a nossa voz Pode parar que é nóis, lá do leste é nóis Sem fronteiras, sem limite, aqui é a nossa voz Pode parar que é nóis, lá do leste é nóis Sem fronteiras, sem limite, aqui é a nossa voz Pode parar que é nóis, lá do leste é nóis Sem fronteiras, sem limite, aqui é a nossa voz Entre o amor e o ódio, a honra do pódio O debate no cartório, o início de um corre Falou por muitos, ouvido por pouco Entre ovelhas e lobo no bolso Nem desconto no estúdio, mó sono Gravando com fome Alta da madruga é tudo No meu nome, do lado do leste Ao fundão, da zona sul Cidade líder, Itaqueros, mano Paipum, no corre do rap Na terra da garoa Bom maluco, curte rap, não mijou Nos castelos de emoções Eu amo ela muito, minha princesa Que fecha comigo Não tenho partido Já fiquei excluído Ladrão de sorriso O clé que é aquilo Eu nem tava na cena Viajei com a família O coreano era vigia Nem sei o que ele queria Pode parar que é nóis Lá do leste é nóis Sem fronteiras, sem limite É aqui a nossa voz Pode parar que é nóis Lá do leste é nóis Sem fronteiras, sem limite É aqui a nossa voz Pode parar que é nóis Lá do leste é nóis Sem fronteiras, sem limite É aqui a nossa voz Pode parar que é nóis Lá do leste é nóis Sem fronteiras, sem limite É aqui a nossa voz A CIDADE NO BRASIL Digo vou falar como a minha vida anda Esse tempo que a gente ficou desligado Muita coisa ficou embaçado Lembra aquela mina que era firmeza, foi embora Me deixou na tristeza, irmão, minha vida mudou Aquela mina firmeza me deixou Aquela coisa e tal, beleza natural E eu ainda pago um pau Não aparece, nem me telefona, sei lá Por onde é que ela anda Vivo sem ela, sangue bom é muita treta Por isso eu tô assim, aqui, nessa tristeza Beleza rara, um bom da natureza Aquela mina é firmeza Vou com os camarada no rolê Só falo dela, todo mundo ouve, todo mundo vê Me torna até um mano chato Eu sei tem gente que até tira um barato Mas ninguém sabe qual que é o meu esquema com ela Que me deu o abrigo e eu me levantei na favela Eu agradeço a Deus que ela apareceu Quando eu tava na pior e tudo se resolveu Minha de responsa não tem tempo ruim É pra qualquer situação, ela é assim Não atrapalha na minha escorreria Sabe viver no dia a dia Aí amigo, eu preciso de alguém pra desabafar Tenho muito ainda pra falar Minha pequena mulher, ela é o bom da natureza Aquela mina é firmeza Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Aqui na minha goma, aqui na minha quebrada Sempre cola uma pá de camarada Sempre me pergunta onde é que ela está Não sei nem o que falar Chegava em casa cansado dos meus adiantos Ela vinha me abraçava, o rango tava pronto Agora é diferente, tá tudo mudado aqui sem ela Tô me sentindo largado Vem que o rango tá na mesa, servia a janta Abria uma cerveja, descansava um pouco Eu me jogava pra cama Ela vinha me abraçava, me amava Amigo, agradeço por você me escutar Tava mesmo precisando desabafar Tudo que falo é certeza Aquela mina é firmeza Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Preciso dar um rolê, tomar uma cerveja Esfriar minha cabeça, preciso ligar os mano na favela Quem sabe alguém viu ela Tô sentindo falta em minha cama Fazer amor com ela, dizendo que me ama Tô sentindo falta de carinho Se não for o dela, é melhor ficar sozinho O dia passa, a noite vem Tá embaçado, tô precisando de alguém Preciso ver minha princesa Não quero mais viver nessa tristeza Amigo, eu preciso encontrar Saber onde ela anda, saber onde ela tá Mulher de responsa, um dom da natureza Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Se inscreva no canal Se inscreva no canal